MOLHADO 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 ÓDIO 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 RELÓGIO 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 ENVIAR 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 CRONOGRAMA 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 PONTO 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 INFERIOR 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 BOCA 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 LATIDO 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 Olho 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 Molhado Molhado Ódio Ódio Relógio Relógio Enviar Enviar Cronograma Cronograma Ponto Ponto Inferior Inferior Boca Boca Latido Latido Olho 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 Fora 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 Negrau Amarbo 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 Desenhar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cortar 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 Novamente 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 Dentista 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 Somente 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 Pausa 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 Fora 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 Negrau 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 Amarbo 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 Desenhar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Deputado Diferente Deputado Deputado Aponi Deputada Deputado 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 E você, e você, e você, e você, val, 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 cedo, 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 doente, 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 doente. Doente Nublado 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 Porco 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 Leva 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 Presente 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 Água 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 Pe 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 Avô 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 Val Val Cedo Cedo Doente 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 Nublado Nublado Porco Porco Leva 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 Pé, muito, 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 cor, 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 urso, 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 barato, 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 grosso, 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 feliz, 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 ventoso, 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 hágia, 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 tesouras, 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 lição, 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 muito, 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 cor, cor, urso, 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 barato, barato, grosso, 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 feliz, feliz, ventoso, 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 águia, águia, tesouras, tesouras, lição, 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 darfo, 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 crescer, 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 Pequeno 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 Castanho 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 Costeleta 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 Pegue 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 Caçar 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 Acertar 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 Vai 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 Futebol 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 Darf Darf Crescer 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 Pequeno 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 Castanho 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 Costeleta 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 Vai Vai Futebol Futebol Cozinhar 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 Vitória 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 Nadar 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 Jardim 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 Jovem 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 Cavalo 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 Músculo 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 Convite 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 Convite, convite, pugás, 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 socorro, socorro. Socorro, socorro, cozinhar, cozinhar, vitória, vitória, nadar, jardim, jardim, jovem, jovem, cavalo, 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 músculo, músculo, convite, convite, pugás, pugás, socorro, socorro, osso, 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 cotovelo, 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 cotovelo. Carne, 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 baixa, 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 escolher, 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 Vender, 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 Imagem, 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 Mentira, 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 mentira. Frio Frio Vanha 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 Osso Osso Cotovelo Cotovelo Carne Carne Baixa Baixa Escolher Escolher Vender Vender Imagem Imagem Mentira Mentira Frio Frio Venha Venha Torre 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 Cinzento 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 Pópto 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 Apagador 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 Peito 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 Pescoço 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 Cor 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 Sanduíche 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 Juntos 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 Dinheiro 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 Torre Torre Cinzento Cinzento Pópto Pópto Apagador Apagador Peito Peito Pescoço Pescoço Cor Cor Sanduíche Sanduíche Juntos Juntos Dinheiro Dinheiro Vaca 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 Termina 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 Refeição 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 Contar 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 A régua A régua A régua A régua A régua Exporte 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 Orgulho 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 Visita 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 Rato 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 Sobrinho 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 Vaca Vaca Terminar Terminar Refeição Refeição Contar Contar A régua A régua Export Export Orgulho 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 Visita Visit Visita, rato, rato, sobrinho, sobrinho, contagem, contagem, contagem. Contagem, café da manhã, café da manhã, café da manhã, chão, chão, chão. Forte, 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 forte. Fresco, fresco, fresco. Cadeira, 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 cadeira. Pais, 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 pais. Cantares, 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 cantares. Filho, 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 cultar, cultar, cultar. Contagem, contagem, contagem. Café da manhã, café da manhã. Chão, chão. Chão, chão. Forte, forte. Forte. Fresco, fresco. Cadeira, cadeira, cadeira. Cadeira, cadeira. País, país. Cantares, cantares. Filho, 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 cultar, cultar. Conversa. 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 Pegar Com licença Com licença Com licença Com licença Outono 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 Mandar 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 Descansar 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 Maçã 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 Bonita 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 Lento 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 Clima 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 Conversa 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 Pergar 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 Com licença Lento Com licença Com licença Com licença Outono Outono Mandar 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 Descansar Descansar Maçã Maçã Bonita Bonita Lento Lento Clima Clima Cola 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 Sentar 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 Pergunt 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 Eu vou Buraco 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 Ponte 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 Tia 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 Formiga 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 Sozinho 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 Mover 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 Cola Cola Sentar 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 Pergunte 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 Eu vou Eu vou Buraco 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 Ponte 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 Tia 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 Fritar Fritar Boa 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 Anel 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 Isam 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 Em Ai 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 Cão 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 Claro 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 Ferver 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 Segue 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 Lavar 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 Fritar 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 Boa Boa Anel Anel Exame 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 Em 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 Cão 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 Claro 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 Ferver 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 Segue 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 Lavar Lavar Romance 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 Agora 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 Velho 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 Guache 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 Frango 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 Tênis 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 Estude 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 Viver 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 Grande 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 Mat 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 Romance 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 Agora 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 Velho 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 Guache 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 Frango 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 Tênis 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 Estude 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 Frango Vim Vim υvo Vim 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 恕 Vim 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 Senhorita 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Nariz 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 Polegaz 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 Estômago 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 Esperar 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 Comida 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 Sala de Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Vegetal 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 Senhorita Senhorita Com fome Com fome Nariz Nariz Polegar Polegar Estômago Estômago Esperar Esperar Comida Golpe Golpe Sala de aula Sala de aula Vegetal Vegetal Arroz Erroz 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 Joelho 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 Pensar 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 Giz 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 Velozes 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 Pôr. 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 Obrigado. 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 Sobrinha. 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 Mãe. 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 Arroz. Arroz. Joelho. Pensar. 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 Giz. Giz. Velozes. Velozes. Orar. Orar. Pôr. Pôr. Obrigado. 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 Sobrinha. Sobrinha. Mãe. Mãe. Conhecer. 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 Tartaruga. 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 Mensagem. 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 Caderno. 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 Chapéu. 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 Osso. 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 Chegado. 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 Trabalho. 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 Faço. 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 Ponto. 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 Conhecer. Conhecer. Tartaruga. Tartaruga. Mensagem. Mensagem. Caderno. Caderno. Chapéu. 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 Osso. Osso. Chegado. Chegado. Trabalho. Trabalho. Faço. 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 Ponto. Ponto. Toque. 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 Choro. 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 Dirigir. 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 Querida. 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 Comprar. 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 Difícil. 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 Facil. 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 Amor 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 Alto 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 Pai 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 Toque Toque Choro Choro Dirigir Dirigir Querida Querida Comprar Comprar Difícil Difícil Fácil Fácil Amor Amor Alto 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 Pai Pai Mosca 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 Mão 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 Coelho 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 Dormir 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 Medo Dizer 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 Concede 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 Aluna 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 Refino 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 Experimentar 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 Mosca Mosca Mão Mão Coelho Coelho Dormir Medo Medo Dizer Dizer Concedo Concedo Aluna Refinum Refinum Experimentares Experimentares Ligas 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 Uralha 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 Brasso 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 Veja 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 Gravata 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 Sorriso 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 Saltar 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 Gritar 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 Rir 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 Bombeiro 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 Ligar Ligar Oralha Oralha Braço Braço Veja Veja Gravata Gravata Sorriso Sorriso Saltar Saltar Gritar Gritar Skaga Rir 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 Guumbairo 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 Sheeho 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 Cheio Aprender 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 Verde 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 Louco 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 Açúcar 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 Prisão 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 Vezibol 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 Segredo 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 Pimenta 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 Fortuna Fortuna Cheio Aprender Verde Verde Louco Louco Açúcar Açúcar Prisão Prisão Vésibol Vésibol Segredo Segredo Pimenta Fortuna 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 Doces 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 Humano 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 Pele 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 Fêmea Fêmea Ombro Hombro 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 Família 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 Ótimo 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 Transportar 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 Preencher Preencher Doces Doces Humano Humano Pelo Pelo Fêmea Fêmea Ombro Ombro Ambos Ambos Família Família Ótimo Ótimo Transportar Transportar Encontrar 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 porta 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 lápis 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 sujo 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 médico 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 vôleibol 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 rápido 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 batata 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 faka Faca 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 Encontrar Encontrar Porta Porta Lápis Lápis Sujo Sujo Médico Médico Volaibol Volaibol Triste Triste Rápido Rápido Batata Batata Faca Faca Precisar 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 Sonho 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 Ler 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 Apreciar 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 Pais 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 Responda 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 MESA CAMINHAR CAMINHAR Aeronave 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 Precisar Precisar Sonho Sonho Ler Ler Apreciar Apreciar Peixe Peixe Responda Responda Viagem Viagem MESA MESA CAMINHAR Caminhar Aeronave 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 Falar 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 Dança 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 Dar 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 Certo 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 Placa Quente 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 Imenso Aqueles Imenso Inmenso Imenso Imenso Manter 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 Falar Falar Ver Ver Dança Dança Mal Mal Dar Dar Certo Certo Placa Placa Quente Quente Imenso 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 Manter Manter Usar 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 Pato 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 Longo 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 Flor 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 PUSHAR 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 CASAL 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 AZUL 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 MORRER 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 JUQUITA 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 VOTO 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 USAR USAR PATO PATO LONGO LONGO FLOR FLOR PUSHAR 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 CASAL 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 AZUL AZUL VOTO 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 POLICIAL 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 FEIO 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 Cúcar 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 Tio 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 Serpente 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 Cozinha 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 Costa 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 Gostar 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 Filha Filha Bravo 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 Policial Policial Feio Feio Colocar Colocar Tio Tio Serpente Serpente Cozinha Cozinha Costa Costa Gostar Gostar Filha Filha Bravo Bravo Atrás 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 But 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 Fábrica 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 Virar 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 Professor Professor Ter Guarda Carna de porco Carna de porco Carna de porco Carna de porco Bombear 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 Ampla 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 Atrás Atrás Paz Paz Fábrica Fábrica Virar 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 Professor Professor Ter Ter Guarda 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 Carne de porco Carne de porco Bombear 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 Ampla 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 Caro 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 seco fraco verifica 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 trancar 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 herói 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 mudança 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 ensinar 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 a fumaça 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 assar 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 caro caro seco 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 fraco fraco verifica 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 Mudança Ensinar Ensinar A fumaça A fumaça Açar Açar Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Pálco 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 Patrão 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 Bode 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 Bambida 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 Bebida Bicicleta 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 Chantar 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 Exposição 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 Volta 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 Alegria 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 Por aí Por aí Palco Palco Patrão Patrão Bode 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 Bebida Bebida Bicicleta 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 Chantar 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 Exposição Chantar Exposição Exposição Volta 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 Alergria ליya alegria houve um houve um houve um houve um berbeiro 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 leite 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 desculpa 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 ficar de pé 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 Livro 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 Interruptor 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 Pintura 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 Camisa 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 Tuão 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 Ovo 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 Verbeiro Verbeiro Leite Leite Desculpa 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Livro Livro Com Interruptor 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 Pintura Pantura Camisa Camisa Leão Leão Vivo 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 Elogio 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 Sangue 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 Rocha 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 Saia 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 Amiga 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 Tigela 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 Ausente 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 Escova 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 Gato 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 Vivo Vivo Elogio Elogio Sangue 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 Rocha Rocha Saia Saia Amiga Amiga Tigela Tigela Ausente 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 Escova Escova Gato Gato Vejo 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 Selvagem 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 Vejo 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 Floresta Corpo 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 Bolsa 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 Passar 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 Comer 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 Quer 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 Fique 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 Vejo 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 Selvagem Selvagem Vestem Vestem Floresta 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 Corpo Corpo Bolsa 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 Passar 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 Comer 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 Quer Quer Quero Fique 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 Preto, 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 doce, doce, doce. VASO, 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 CONTRA, 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 CONTRA. Contra. Oficial. 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 Casar. 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 Borboleta. 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 Amarelo. 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 Amarelo Amarelo Almoço 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 Antes 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 Preto Preto Doce Doce Baixo Baixo Contra Contra Oficial Oficial Casar Casar Borboleta Borboleta Amarelo Amarelo Almoço 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 Antes Antes Aguarde 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 Dente 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 Infermire 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 Calça 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 Memória 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 Preocupação 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 Elefante 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 Depois de Depois de Depois de Academia 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 Aguarde Aguarde Dente Dente Enfermeira Enfermeira Pão Pão Calça Calça Memória 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 Preocupação Preocupação Elefante Elefante Depois de Depois de Depois de Academia 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 Bravo 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 Perna 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 Para Atrás Para Atrás Avô 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 Palavira Geleia Pepe in Pepe 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 Rompas. Rompas. Moeda. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Bates. 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 Através. 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 Bravo. Bravo. Perna. Perna. Para trás. Para trás. Avô. Avô. Geleia. Geleia. Rompas. Rompas. Moeda. Moeda. De volta. De volta. Vados. Vados. Através. Através. Compreendo 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 Dedo 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 Legal 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 Empurrar 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 Chuteiras 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 Pipa 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Escrever 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 Esperança 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 Compreendo Compreendo Dedo Dedo Legal Legal Empurrar 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 Chuteiras Chuteiras Azidar Pipa 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 Dedo do pé Dedo do pé Escrever 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 Esperança 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 Há Dedo 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 Dedo